Tá melhor que nacional, tá melhor que a marginal, tá melhor que estadual Que nego drama, vai gastar o mano Doug, fazendo essa batalha e lembro como fosse Aí meu mano, eu chego pra improvisar, chegar o nariz pra cá que vai atrapalhar de rimar Vai gastar eu o cacete, primeiramente mano, para de bater a cinza no tapete Depois você não vai limpar, deixa eu te falar, tá tranquilo agora o Doug chega aqui pra te gastar É clichê, mas isso não compara, parar de bater a cinza no tapete e bate na sua cara Até porque cê sabe, cê é guerreiro, realmente seu nariz até me parece um cinzeiro Olha só, isso aqui é tortura, seria bom se o cinzeiro conseguisse queimar tua gordura Olha só na estrutura sem deboche, você gosta ou não gosta Eu rimo o bagulho, fica tenso, fumar um baseado, aqui já tem o incenso Ainda quer gastar meu camarada, mano, eu vou fazendo a rima, tá ligado, evoluiu Mano, sabe que você não foi verdadeiro, tem certeza que é o meu nariz que parece um cinzeiro Tá ligado, agora eu falo pra você, e tu parece um cupcake, tamanho GG Nada a ver, difícil de entender, quer zoar o meu cabelo perna, quer falar o quê? Porra, lamentável, olhar essa caia feia é lastimável É lastimável, vou pra Amsterdã, ele é o louro e o safado, você é a loira do Tchan Então mano, vamos lá, na moral, tu tá de fantasia, ainda nem chegou o carnaval Ele não é a loira do Tchan, mas para de perraça, eu acho que é você e Doug que rebola na garrafa Ainda quer gastar, nem tenta, vou fazendo freestyle parceiro, tá ligado, compreenda Tá tranquilo mano, eu vou seguindo agora, mandando freestyle, sabe que eu sou insano Meu cabelo é assim, meu cabelo é assim, mas elas falam que o Doug é o super sarradinho Mano, come ninguém, no final você sabe, elas preferem dar pro Goten Sabe que eu gosto aqui na praça, louro safado e a moena devassa Ele fala de Goten, o Go é de gordura, é uma coisa que em excesso você tem Aí, nego drama não se explana, você é mais feio do que o ex-jogador Valderrama Eu sou, você falou que é o Valderrama, dá um pouco do quilo pra ele enxergar 200 gramas Tu sabe de semana que minha rima é insana, e nego drama vai rimando até Copacabana Deu bigode e louro mano, que coisa feia, parece que você atropessou na areia Eu não tô entendendo, tá ligado, eu sigo tranquilão, cinco pro lado, cinco pro outro igual futebol de salão Sei que você é o Neo da Raul Cortez, dupla maneira, pelo visto vocês não jantam há um mês Aí, isso que acontece, não adianta se passar mais dois dias, vocês desaparecem Aí, nós não desaparece nesse detalhe aqui, que faltam nós, o nosso peso acrescenta no freestyle Então, sua camisa é bendito, só que no seu freestyle eu não acredito Você é Neo ou Neo, minha rima é rara, feio desse jeito Neo Matrix, conserta tua cara Tu sabe disso mano, e eu desvio de bala, eu vou fazendo a rima e represento o assentado Almoço há um mês, que coisa feia, tá tranquilo mano, sabe eu faço a rima e é alheia Vou rimando agora sem patifaria, falou isso só porque tu come cinco vezes ao dia Claro, alimentação regrada, já você pelo visto há dez anos não come nada E, é bendito, não acredito, feio pra caralho seu esquisito Aí Eu posso ser esquisito, mesmo assim eu consigo fazer um freestyle bonito Olha só, deixa eu explicar, essas duas palmas na camisa é pra te spalmear E, minha rima é nobreza, olhando pra cara do Doug O Clear me roubou sua beleza, puta que pariu meu mano que acusa que cê não tem Eu vou fazer na rima, contando um plaque de cem Mas olha teu bigode, muito feio, papo reto, parece que tem os pentelhos da churréia e do pé de magneto Tá tranquilo, para de sacanagem, Doug vai te gastando e agora ele faz uma viagem Ah, por isso que eu te ganho, MC Guimê contra MC Pedrinho que cresceu e ficou estranho Não adianta, cê devia cantar funk ou pegar o cabelo do Neo e fumar skunk Aí, eu posso fumar skunk, mas pelo menos o rei Guimê tem a honra de ser rei do funk Ok, papo de cria, já você só tem a honra de ser o rei da padaria Bagulho é louco, sabe que é escroto, e esse aqui é o rei de tirar a respiração dos outros E sabe disso, nem tenta mano, tô fazendo free, nego drama é sempre soberano Aí, tá tranquilo, remo na moral, cê só não é o rei de ser mais feio porque não aceita profissional Aí você não joga, fica no banco, tá tranquilo meu parceiro sabe que eu te espanto Nada a ver, sei que cês fazem troca-troca, rei Guimê é o caralho, respeita que aqui é cidroca Tá vendo? Tu é juvenil, por isso que hoje o Magneto vai te mandar pra puta que pariu Pra puta que pariu, cidroca, só que eu sei que vocês gostam de fazer troca-troca na oca Olha só mano, na moral eu falo pra tu, nós troca a palavra, vocês dois que troca de cu Ih, nada a ver, bagulho é muito todo, eu rima que eu não proceder Ninguém faz nada na oca, eu rima até segunda, tu que gosta de ir te levar uma flechada na bunda Tá ligado o S de indoca, o que tem um bigode feio e o comedor de paçoca Tá ligado mano, vocês são chacote, quer tentar comigo saber que cês vão virar larota Nada a ver de comedor de paçoca, o que transa com cu e o que chupa piroca Ai, essa é a realidade, não adianta, cê só não dá mais o cupo fato de oportunidade Não é isso, compromisso, agora sabe que eu te faço no serviço Olha só, na moral, tu não come xereca porque tu passa mal Eu tô tranquilão, o que dá pro esporte e o que dá pro profissão Tu sabe disso mano, vai ganhar até um trocado, cristalinha é brabo, deixa o meu legado Tá tranquilo, para de sacanagem, para de pedeira, x então para de viagem Tá ligado mano, eu rimo o voalé e o esquimar fala putaria, no final não come ninguém Ah, fudeu, tá doidão de cerveja? Pai é de putaria, que que houve? Entrou pra igreja? Aí, só se for, não adianta mano, deve ser por isso que tu mama o pastor Não mama o pastor, só que você morre cedo Entamo pra igreja e inauguramo o cabareno Edir Macedo Com o cuidado mano, esse é o segredo da rima Eu te bato aqui na disciplina Mas aí, eu conto o plaquê de cem, mas nem rezando sete ave maria cê vai comer alguém Tu sabe disso mano, nego drama Se liga no papo, eu vou fazendo minha rima que é insana Eu entrei pra igreja, sua cara tá torta Entrei, tu também não entrou porque tu não passa na porta Senão você seria vendido sem caô Tá comendo muito a hoxa do pastor Ah, entrou pra igreja do Valdomiro Que Valdomiro, o que virou no teu cu e deu dinheiro Faça uma aposta, você tá dando a bunda em troca de hoxa Eu não tô dando a bunda não meu irmão No meu cu ele errou, mas no seu cu foi alta precisão Aê, olha só naquele pique, o cara que come teu cu é o próprio sniper de elite E aí E aí E aí E aí